Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa bancada aqui. Ela sofreu um desfalque aqui nos meus vasos. Depois eu vou mostrar o que eu vou fazer com o vaso ali, que foi o que eu tirei daqui, que sofreu um ataque de formiga. Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês essa Kalanchoe, que é uma maravilha, muito fofinha. Demorei pra achar a classificação correta dela. A Kalanchoe Rosei, variedade Serratifolia. Ela é uma Kalanchoe muito fácil de cultivar, como todas as outras, né? Ela não foge a regra, é muito fácil de cultivar. Olha só quantas mudinhas que tem ali, gente. É muito fácil de cultivar essa daqui. Também tem a gasteria ali, ó. Adoro essas gasterias. Elas são prováveis Armstrong. É que eu encontrei outras muito parecidas, então não vou me arriscar a afirmar que elas são as Armstrong, tá? É que elas são bem parecidas mesmo. E se alguém tiver a classificação, pode deixar aí nos comentários pra mim, ok? Aqui atrás, não faz parte do mesmo vaso. Ah, no mesmo vaso aqui tem a Kalanchoe Carnicolor, que eu tenho bastante. E aqui atrás, que não faz parte do mesmo vaso, é do outro ali, ó. Eu tenho o Senésio Mandraliscai. Mandraliscai. É outro também, que é da família da Asteraceae. Temos bastante suculentas nessa família, tirando das Crassuláceas, né? Crassulaceae, na verdade. Deixa eu mostrar o substrato, que era o substrato do vaso. O vaso inteiro, né? Vamos mostrar. Esse substrato aqui, ó, hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar no forno, como eu fiz no substrato da Equeveria Chaviana. Que eu vou mostrar num outro vídeo, numa outra oportunidade pra vocês. Essas bolinhas brancas são duas naftalinas que tinha no vaso. E não impediram das formigas atacarem as plantas, as raízes. Porque assim, as plantas estavam com formiga. Muita formiga, gente. Tava com bastante formiga. Elas não desenvolviam. E também tinha coxonilhas na base. Aí, por que eu vou fazer passar no forno? Diferente do substrato que tinha na Chaviana, o substrato da Chaviana, eu não tenho certeza, não me lembro mais, mas eu acho que era um substrato bom. Dessa vez, eu vou testar e vou pegar esse substrato aqui, que eu sei que tinha formiga e tinha também coxonilhas, e vou passar no forno pra esterilizar. Dependendo da quantidade de substrato é que vai levar o tempo que você tem que passar no forno. Um vasinho deste daqui, por exemplo, ó, que tem 600 gramas de substrato, você tem que passar 5 minutos. E vai abrindo a porta do forno e vai mexendo pra que todo o substrato apanhe calor durante o processo. Ok? Não tem segredo. E aí, eu vou fazer isso com aquele ali que foi atingido pelas formigas e coxonilhas. Aqui estão as mudinhas, ó, do Graptopetallum francisco balde, cedum bronze, tinha até uma huérnia. Essa huérnia aqui, eu não sei qual que é, qual é o nome dela. Tem a titubãs pequenininha aqui, e também tem a fantôme. Até esse vasinho pequenininho aqui, gente, nasceu várias mudinhas, e esse vasinho aqui é daquele que eu fiz a decapitação de duas rosetas bem aqui no final. E aí, nasceram mais duas, três rosetas nos caules, que aí eu vou estar colocando nesse substrato que eu vou passar no forno. E eu vi aquela formigaiada toda ali, eu pensei, não, eu vou fazer isso. Tenho quase certeza que vai dar certo, gente, vai dar certo, porque não tem como bicho nenhum sobreviver ao calor do forno, né? E outra coisa, no próximo vídeo eu vou estar mostrando a chaviana como ela ficou bonita, como ela tá bonita, ela tá muito fofa. E também o substrato dela foi passado no forno. E aí, então, eu vou, eu já cortei essas mudinhas aqui ontem, pra cicatrizar o caule delas, né? Opa! Pra cicatrizar o caule delas, ó, tá sequinho já, desde ontem. Ah, e outra coisa, gente, eu vou passar o substrato, mas só vou poder jardinar à tarde, porque assim eu deixo esfriando o substrato. Não vão plantar no substrato quente. E outra coisa, o substrato fede pra caramba. Ele deixa um fedor, assim, bem, um fedor horrível, assim, na cozinha. Então, já fica avisado, tá? Mas, dá certo. Eu vou deixar o vaso sinalizado e pra futuramente mostrar pra vocês o resultado, ok? Porque aqui é as claras, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês, ok? Então, eu vou lá passar no forno e depois eu volto com vocês. E aí 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 Se inscreva no canal. O vaso ficou assim, ó. Ficou bem bonitinho. E aí, como eu tinha bastante mudinhas no vaso de fantôme, acabou que sobrou essas daqui. Acabei tirando só uma daqui, ó. E ainda sobrou mais ainda as três ali, pequenininhas. Deixei ela com essa bandeirinha aqui, pra sinalizar que o substrato foi passado no forno. E aí, pra ser bem honesta, eu tive que colocar um pouquinho mais de substrato que eu tinha lá. Mas, dessa vez, eu só coloquei terra. Não botei humus, não botei nada. Só terra. Pra substituir, porque ficou raso. Ficou, acho, com os dois dedos abaixo de terra. E aí, precisou colocar mais. Aí, então, foi a única mudança aqui. Aí, eu já varri aqui, ó. E vou colocar ele nesse novo lugarzinho aqui, ó. Olha só como ficou bonitinho. Aí, eu ainda vou colocar uns vasinhos pequenininhos aqui na frente, pra aproveitar o espaço. E aquela bandeirinha lá, eu vou ainda escrever o nome das fantôme. Olha só como elas são parecidas. A fantôme com a titubãs. São muito parecidas. Mas, a titubãs, que é essa daqui, ela só fica nesse tamanho. A fantôme, ela vai crescer mais. Ela é diferente. Aí, aqui também tem uma, duas, três titubãs. Então, é essas plantinhas. E aí, eu quis colocar o hérnia, porque eu quis aproveitar no vaso, pra não ficar fazendo muito vaso, né? E ficou assim. Olha o banco como que ficou. Ficou bonito, né, gente? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.